Pense bem antes de magoar alguém. Tá bem difícil acreditar no amor nos dias de hoje, sabe? As coisas estão fúteis demais. Ora, é mais importante trocar o estado de relacionamento do seu Facebook do que ser feliz ao lado de alguém. As pessoas querem namorar pra ganhar curtidas, por medo de ficar sozinha ou por carência, namoram por todos os motivos do mundo. Menos por amor. É por isso que muitos namoros acabam antes mesmo de completar um mês. Namoro hoje em dia tem prazo de validade, sabe? Se passar dois meses já é lucro. O eu te amo está da boca pra fora como se fosse um simples bom dia. A essência foi perdida. Namorar pra quê? Pra não ficar sozinho? Pra ter alguém pra sair? Pra não parecer que ninguém te quer? Porque você tá aí carente? Namoro é compromisso, é pra ser feliz. Se for pra matar sua carência, abaixe o pão e fica aí brincando com ele o dia todo. Quer brincar? Brinca. Mas não precisa ser com o coração de alguém. Pense bem antes de magoar uma pessoa. Os danos são irreversíveis. Iludir pra quê? Isso só mostra o quanto você é infantil e que com certeza não tá preparado pra assumir uma coisa chamada responsabilidade. Ninguém tá te obrigando a ficar com ninguém. Mas também ninguém é obrigado a escutar eu te amo de mentira. Se poupe. Nos poupe. Só pronuncia essa palavra quando você realmente tiver certeza do que você sente. Não importa se você é homem ou mulher, todo mundo pode vacilar. Pra que fingir que gosta? Pra que colecionar esquema? Tu contando com tatinho e não consegue fazer uma só pessoa feliz? Enquanto você tá aí colhendo várias pedrinhas no chão, a joia preciosa tá aí, ó, escapando pelos seus dedos. Ou eu te amo é uma palavra tão pura pra você sujar com as suas incertezas? Pensa bem antes de magoar alguém. O mundo gira. Vacila com a pessoa certa que a errada vai te mostrar como dói. E aí galerinha que tá me assistindo, tranquilidade? Comigo tá suave na nave. E esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Clica no sininho, porque assim quando tiver vídeo você vai ser notificado. Porque às vezes o YouTube esquece de enviar a notificação do vídeo pras pessoas e tal. Ah, e se você tiver alguma história e quiser que eu conte, é só enviar um e-mail. O e-mail pra contato eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O próximo post pedindo a opinião de vocês vai ser lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram. Quando eu postar você vai ficar sabendo. Se você tiver alguma sugestão de tema pra música, pra citação, pra algum vídeo, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler. E o comentário que tiver mais likes, sei lá, eu vou tá fazendo vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente bater a nossa próxima meta de 400 mil inscritos, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho